Canta meu coração, a alegria voltou, Tão feliz amanhã, desse amor, Manhã, tão bonita amanhã, De um dia feliz que chegou, O sol de sempre surgiu, em cada cor brilhou, Tô em sol, no sentido de alteração, Depois decidi, e é feliz, Não sei se outro dia, ia virar, E em nossa manhã, tão bonita amanhã, Amanhã, do carnaval, Canta meu coração, a alegria voltou, Tão feliz amanhã, desse amor. Tchau, 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 tchau.